Máscara, álcool gel, qual será que foi o produto mais pesquisado do mundo inteiro no ano de 2020? Será que você sabe? Oiê meus amores, como vocês estão? Muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcela Carrasco e se você adora conteúdo de moda, tendência, looks, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, que tem muita coisa legal vindo por aí. O vídeo de hoje eu decidi fazer, porque eu também fiquei em choque. Vocês sabem que nós sempre conversamos sobre tendências aqui, é uma coisa muito frequente no canal, eu adoro estar na moda, ter as trends. Porém, teve uma trend que eu bati no pé desde o começo, que eu sabia que ia ser forte. Depois eu fui descobrir que uma marca específica que fez essa trend de voltar com tudo e bombar, apostou nisso em 2018, pra ser mais exata, em março de 2018. E esse ano ela explodiu. Qual será que é essa trend? Qual será que foi o objeto mais pesquisado do ano? Tira os preconceitos da sala, porque eu sei que vocês vão ficar, ai meu Deus, credo. Mas amor, vocês vão ter que aceitar que é, tararara, dead sandals, eu nem acredito que eu pus a mão na minha. Sim, eu já tinha um chinelo mais ou menos desse estilo, porque eu tava relutando em comprar esse, porque eu falei, bom, da Chanel eu sei que eu não vou comprar, né, porque a marca, inclusive, que eu tava falando é da Chanel, que aqui tá quase 2 mil pounds, que nem sei quanto vai tá no Brasil, acho que vai tá, sei lá, uns 20 mil reais, 15 mil reais, e eu não ia comprar, acabei comprando essa da Shein, eu vou colocar pra vocês o link aqui embaixo. Ela é bem parecida, né, gente, é tipo assim, uma, vamos ser sinceros, né, uma inspiração barata, mas já falei pra vocês que eu não invisto dinheiro em tendências, porque as tendências sobem e descem muito rápido. E por que que eu comprei essa? Inclusive, acabou de chegar, gente, acabou de chegar, nem era pra tá gravando esse vídeo, mas eu fiquei muito feliz, chegaram as duas. Inclusive, por que que eu quis mostrar pra vocês? Porque eu estava aqui fazendo minhas pesquisas, e além de ter sido o objeto mais pesquisado no ano de 2020, não essa em si, mas as Birkenstocks, que é uma marca muito antiga, essa aqui que eu tô colocando pra vocês, que é a famosa Papete de Jesus, que todo mundo fala. Mas por que as Birkenstocks são as parecidas com essa, essa aqui eu comprei na H&M, por que que elas foram tão mais procuradas do que a da Chanel em si? Essa aqui não é da Chanel, lembre-se. Por quê? Porque com certeza as Birkenstocks são muito mais acessíveis. As pessoas que podem comprar um sapato de 15, 20 mil reais, são, sei lá, 0,3% das pessoas do mundo inteiro, então todo mundo, né, numa trend dessa, quer dar aquela adaptação. Eu mesmo fui por essa na época que é mais barato. Mas, Mar, por que que você comprou outra tão parecida? Por que, meus amores? Esse é o ponto do vídeo. Por que que você deveria ter uma dessa em casa? Por que o verão aqui não dura nada, e eu tinha essa? Que essa aqui é o chinelo de verão, usei inclusive num look praia, e assim, super rolou. Mas eu queria usar no dia a dia, mesmo com agora as estações mudando, né, que tá indo um pouco mais pro frio, e me impossibilita, porque eu não consigo andar direito, os looks não cabem muito bem, looks de frio. E foi quando eu percebi o quê? Que essa belezura dessa papete, ela não veio só pro calor, ela vai ficar o ano inteiro. Sim, senhora, ela vai ficar um ano inteiro. Todos os looks de outono agora, né, que a gente tá indo pro outono, estão vindo muito fortes com essa sandália. Daí foi aí que eu falei, pera, se as meninas continuam no frio usando ela, quer saber? Eu vou comprar, porque o verão, dezembro eu sei que eu vou pro Brasil, já aproveito bastante, e ela foi baratérrima, né, gente? Eu vou colocar aqui o link aqui embaixo, vocês vão ver, foi super baratinha. Paguei, acho que 14 pounds aqui, 13 pounds. E por ver que essa trend vai durar por bastante tempo, eu decidi fazer esse vídeo pra fazer você mudar de opinião, por favor. Não falem que ela é feia, ela é tão linda. Eu trouxe vários looks aqui pra vocês se inspirarem em casa, pra vocês tirarem proveito, e pra vocês entenderem que vai ser necessário essa linda dessa papete maravilhosa, essa Dead Sandals, no seu guarda-roupa. E se você tiver, você vai usar muito. E vamos de lookinhos estilosos e modernos, sem preconceito, por favor. Vamos começar com as nossas lindas, maravilhosas papetes. E uma base preta, normal, que vocês sabem que eu sempre gosto de começar com uma base mais neutra, e que a gente consiga fazer looks a partir disso. Pros acessórios, eu tô escolhendo os prateados, sim. Vocês sabem que é bem difícil encontrar no meu conteúdo coisas pratas, mas tô tentando aqui me diversificar pra ficar mais ainda pertinho de vocês. Escolhi minha bolsinha da Gucci, maravilhosa, que não cabe nada, mas ela é maravilhosa. E tcharam! Olha como esse look ficou tudo! É só um macaquinho preto, a nossa querida Dead Sandals, que dá todo o up no look, e os acessórios. Olha como fica chique. Má, vamos sofisticar um pouco? Vamos! Eu decidi colocar uma terceira peça por cima e colocar a camisa, pra dar um contraste mais bonito, ficar aquela coisa mais chique e mais elegante. Olha já como deu uma mudança enorme. Pros acessórios, eu vi que na hora talvez eu ia ficar com prata, mas como eu quis deixar uma coisa mais chique e mais elegante, eu sempre procuro ir pros dourados, que eu acho que fica assim, sabe? Mais cara, né? De chique. Dei um botãozinho só, não quis deixar ela toda fechada pra ficar mais um ar despojado mesmo. E olha como o look tá mudando pelos acessórios, gente! Agora uma bolsa de corrente, mais chique, preta pra dar aquela elevada. Um oclinhos, mais chique, como a proposta do look tá pedindo algo mais chique. E tcharam! Olha esse look, que maravilhoso! Olha como só uma camisa por cima e mudança dos acessórios já faz uma diferença enorme. Eu decidi colocar mais uma proposta pra vocês verem como dá pra enriquecer, sim, com os acessórios e com algumas pequenas mudanças. Então eu decidi colocar um colar maior, um colar mais forte, pra deixar essa malha do macaquinho um pouco mais sofisticada. Joguei um blazer oversized preto por cima, que ficou um luxo, olha como ficou chique. Pra ficar mais chique ainda, optei pela minha pouch bag beige, que ficou um luxo. Coloquei um oclão mais oponente, uma coisa bem chique, maravilhosa. Olha esse look, gente! Esse foi o meu favorito de todos, isso é muito minha cara, eu achei que ficou muito elegante. Eu, inclusive, sairia à noite assim, achei um luxo. Olha esse look, Brasil! E agora eu quero saber de você, qual o seu favorito? Um, dois e três. Responde aqui nos comentários, que eu quero muito saber qual você mais gostou. Agora focando mais numa meia estação, eu peguei um top branquinho, que eu amo esse top, ele é super elegante, fofinho, por mais que seja básico. Com uma calça straight jeans, que vocês sabem que eu falei dela no último vídeo. Com blazer cropped, gente, eu gosto muito desse blazer, é uma das minhas peças favoritas atualmente. Tô usando pra tudo, desde o mercado até pra noite. Ele é muito elegante, muito chique, olha o chan que dá no look, dá toda aquela mudança. Coloquei os meus acessórios novamente prata, me dê parabéns, gente. Tô usando mais prata, olha como que ficou chique e bonitinho, mas não vou mentir que me imaginei também com dourado. Adicionei a minha cassette bag, que eu amo essa bolsa, ela fica muito despojada e muito chique ao mesmo tempo. E tcharam! Olha que look mais lindo! É um look super versátil, que você pode usar pra qualquer tipo de ocasião. Você vai estar simples, casual, mas ao mesmo tempo muito chique e elegante. Pra uma proposta mais elegante, mais noite ainda, a gente sempre liga noite com preto, né? Então vamos lá no look all black, com essa saia de cetim, que eu amo ela, sou apaixonada. Ela é toda drapeada, ela é da House of CB, que é uma marca bem grande aqui da Inglaterra. Um body preto reto da Zara, que esse body é maravilhoso, com esse colar que eu amo, que ele também é da Zara. Ele é muito lindo, olha a elevação que dá no look só por uma peça, ele é babado. Escolhi novamente o meu óculos mais estruturado que eu tenho, esse bem grandão de máscara, que ele é muito chique. E peguei minha outra pouch bag, mas dessa vez a branca, que vai dar todo um tchan de um look all black. Eu sempre falo pra vocês que preto e branco conversam muito bem. Olha que coisa mais chique, tô apaixonada, super estilosa, né? Falando de cetim, agora a gente vai pegar um vestidinho de cetim, que poderia ser qualquer cor, mas eu amo onça, a única estampa que eu uso. Adicionei o meu colar de corrente e as minhas argolas pra dar um tchan no vestido. Coloquei o meu óculos preto, que eu amo uma bolsinha de corrente. E olha que look básico, mas chiquérrimo, ficou muito lindo, muito conversado. Me dá, assim, uma variedade enorme de ocasiões que eu posso ir com esse lookinho. Mas como eu sempre pego no pé de vocês, pra sempre olharem pra terceira peça, que nesse caso é a segunda peça, né? Mas terceira peça que a gente diz, um casaquinho. Olha a coisa mais linda que ficou com o blazer. Olha a diferença que dá, como fica mais fashion. Esse look, gente, é look fashionista. Eu vejo, assim, street style, fashion week. Muito lindo, eu fiquei apaixonada por essa proposta. Você usaria? Sim ou não? A nossa próxima proposta é lenço. Porque, né, não pode ter um vídeo no canal que eu não fale sobre lenços. Eu só peguei o meu lenço estampado e dei uma amarradinha nas costas. Tem um vídeo aqui no canal ensinando como eu amar os meus lenços. Adicionei um cinto, porque eu achei que ficou bem simples. Eu queria dar mais um pouquinho de sofisticação. Coloquei o meu cinto na bermuda. Essa bermuda já é mais larguinha, então eu acho que, às vezes, ela precisa dar um toque mais feminino pra não ficar tão homem, né? A gente gosta do Beust, que é aquela equilibrada. Nem muito de uma coisa, nem muito do outro. Decidi trocar o colário porque eu achei que ficou muita coisa. Não ficou muita informação. Eu fui só de brinquinho. Toda vez que você se questionar, será que isso é over? Será que tá too much? Será que tá exagerado? Tira, que o menos é sempre o mais. E antes, não gostei, tava bem cafona. Então coloquei só as minhas argolinhas, com óculos, que claro, não pode faltar óculos nas minhas produções. Uma bolsa de corrente, que vai ser lá ali, terminar o meu look, deixar bem harmônico. E olha esse lookinho! Gente, esse look é muito lindo, muito básico. E nós temos várias tendências. Biker shorts, as nossas dead sandals, os lenços. Tem muitas tendências, olha que fashionista e como a gente pode ficar dentro das tendências muito fácil. Vamos aproveitar o lenço? Vamos! Então vamos lá. Peguei uma muscle tee, que é tendência forte, com uma straight jeans, com uma jeans reta. Gente, esse look é muito tendência. Falei muito sobre isso no último vídeo. Aí, o que eu fiz? Eu aproveitei o meu lenço do outro look, mas agora com outra proposta. Peguei o lenço, dividi ele no meio, dei uma amarradinha e comecei a dar uma torcidinha pra enfiar ali no passante e virar um cinto. A diferença que isso dá no seu look é enorme e vai te deixar única, porque só você pode ter certeza que vai estar assim no lugar. Dificilmente a pessoa vai ter a mesma ideia de conceito do que você. Os acessórios, como tem muita referência amarela no meu look, decidi colocar duas agolinhas só, douradas, porque evitei o colar. Minha muscle tee já me deixa com um ombro maiorzinho, às vezes pode ficar over. E, né, gente? A gente tem que saber, ali sempre tá bem equilibrada. Como o look já tá bem simples, decidi colocar o meu óculos da Gucci, que ele é bem forte, ele é todo estampado. Uma bolsinha de monograma pra dar um tchan a mais. E olha esse look maravilhoso. Por mais que seja muito simples, ele é muito chique e muito tiloso fashionista. E você, você usaria esse look? E aí, qual desse foi o seu favorito? Não esqueça de deixar aqui embaixo qual é o look que você mais gostou e pode ser também o que você menos gostou. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, deem like no vídeo, por favor, que vai me ajudar muito, muito, muito. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho